Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E no vídeo de hoje, gurizada, eu vou falar aqui de algumas concepts que eu achei muito bacana E queria compartilhar aqui com vocês, beleza? O que são concepts vagabos? Bom, são conceitos aí criados pelo pessoal da comunidade, ideias né Para servir de inspiração aí para Epic Games trazer no futuro, quem sabe, do Fortnite Battle Royale né Nos meus vídeos de concepts, muitas pessoas estão comentando que não conseguem ver que é vídeo de concept e tudo mais Eu sempre tipo coloco na imagem do vídeo, tem tipo concepts Fortnite, tá sempre assim no meio assim da imagem, dá para perceber E também coloco no final do título, beleza? Enfim né, é só para esclarecer aqui algumas dúvidas, ok? Bom, primeiramente aqui eu queria falar de uma concept que eu achei muito interessante Que é do que mano? De uma arena de 1v1, combate de 1v1 Todo mundo sabe né, que atualmente só existe uma maneira de você jogar o Fortnite Battle Royale Que é no Battle Royale né, sem players, na mesma partida, não tem outro modo de jogo A não ser solo, dupla, esquadrão E é claro aqueles modos limitados que aparecem Mas todos tipo, são com 100 players, nenhum tipo veio com mais ou com menos E essa parada de arena de 1v1 foge completamente né, da ideia do Fortnite Porém eu achei muito interessante, eu sei que muitos irão gostar Já que muitas pessoas querem treinar mais Uma coisa que eu sempre achei que deveria ter no Fortnite é para você treinar sabe Seja sozinho, construindo ou seja tipo no modo de jogo de treino Eu acho que seria uma parada boa para o jogo, para desenvolvimento aí também do competitivo né As pessoas iriam melhorar a habilidade no modo treino e tudo mais Enfim, essa arena aqui de 1v1 foi criada pelo usuário aqui chamado Funk Donuts E é o seguinte mano, vocês podem ver na imagem que é bem bacana a concept dele Ele criou tudo sobre esse novo modo e também será um novo mapa né Como vocês podem ver, é um novo mapa bem menor obviamente Porque 1v1 no mapa gigante que é o do Fortnite não teria como né Seria totalmente aleatório assim, ia demorar demais para os players se encontrar e tudo mais Então seria esse mapa bem menor, um mapa muito menor que você pode ver Tipo tem uma cratera para cada lado assim do mapa Tem algumas fábricas também e há árvores e um caminho né Nada demais assim, é só um mapa para você treinar Ou tirar aquele x1 com o player que te amou de lixa Eu não acho isso tão da hora assim né, para o cara ficar tirando x1 toda hora com o cara Eu sei que isso ia acontecer muito né, como em todos os jogos Alguém começa a zoar outra pessoa, o cara leva no pessoal, começa a tirar x1 né E assim vai tá ligado Eu acho mais válido para você treinar com um amigo né E treinar construção, esse tipo de coisa Enfim, na descrição aqui da imagem ele colocou o seguinte Que os players eles começam em lados opostos do mapa né Um em cada lado Vocês podem ver na imagem que tem tipo um ponto ali em cada lado do mapa né Um ponto esquerdo e um na direita Aí ele colocou o seguinte Todos nascem com o mesmo loot de lhama e também full shield Dá para ver que tem uma lhama ali do lado de cada ponto E toda lhama vai vir com os mesmos itens para cada jogador Ou seja, nenhum terá alguma vantagem na sorte Ou seja, ah eu tirei rocket dourado e o outro tirou uma miniganta Não tem essa Vai ser o mesmo loot para cada jogador E eles também irão nascer com full shield ok Então com 200 de vida né E será melhor de 3 Então quem ganhar aí duas partidas aí Será o vencedor do duelo né E tipo assim, a lhama ela dá um loot aleatório Em cada round Ou seja, num round a lhama pode dar uma bazooka lendária No outro pode dar uma minigun sei lá Esse tipo de coisa Mas o loot vai ser o mesmo para cada jogador ok Tipo nenhum vai ganhar um loot diferente do outro Aí ele diz o seguinte Que cada lhama dá os seguintes itens 500 de cada material Ou seja, 500 de madeira 500 de pedra 500 de metal Um shield Seja ele meme, grande ou chuggy-juggy Um magic kit Uma granada Pode ser buggy-wook, impulse A granada aqui grudante né Ou a granada normal Ou também pode ser uma shotgun Que seja a heavy né Que é a pesada A tática e a pump Um rifle de assalto Que seria a SCAR né M4 enfim AK E também um item especial Pode vir sniper, rocket, lança granada Pode vir a minigun Pode vir a metralhadora leve Ou também a desert eagle né E também uma trap Ou pode vir jump pad Ou uma trap normal Que é a armadilha Ou também uma fogueira certo E sempre eles vão ganhar o mesmo loot ok Se você ganha uma trap E um mais caro O outro vai ganhar uma trap mais caro também Tá ligado E a tempestade no início da partida Ela tem um tempo de 30 segundos Ou seja Você tem 30 segundos antes da tempestade Começar a se mover logo de início E depois ela demora 60 segundos Para se mover Então ela vai demorar 30 segundos Para começar a se mover E 60 para fechar completamente E assim aguardar a segunda safe E a tempestade Ela se move A cada 30 segundos Depois da primeira vez Levando 30 segundos Para se mover Então depois da primeira safe Que demora 60 segundos Para se mover A segunda demora 30 né E assim vai Totalizando 60 segundos E terão no máximo Aí 3 tempestades Então o jogo Terá uma duração máxima De aproximadamente 2 a 4 5 minutos né Então é o seguinte mano Seria um jogo bem rápido Só para você treinar Para você combater aí Seu amigo Dar uma treinada na construção De tir e tudo mais E ele também colocou os benefícios Desse modo de jogo Você pratica Ou viu rapidamente Numa melhor de 3 O tempo total ali Do seu duelo De melhor de 3 Duraria entre 4 a 8 minutos Ou seja Muito rápido né É uma parada bem da hora É muito bom para aprender né E também melhorar O seu modo competitivo do jogo E eles também iriam Remover loots Para diminuir o tempo do jogo Então não vai ter baú Acho Não sei se vai ter baú Mas se tiver Seria pouquíssimos baús Ali nesse mapa Para você não perder tempo Luteando Tá ligado Daquele modo Você pega a lhama Você pega seus itens Já está full shield Já vai para cima E a safe zone Sempre seria a mesma Então ela não ficaria Por exemplo Do lado esquerdo Mais o mapa Para você ficar na vantagem Ou do lado direito Para o seu oponente Ficar na vantagem Ela sempre focaria no meio Então seria a mesma coisa Que nem o modo 50 e 50 Tá ligado A safe fica Dividida entre um lado E o outro do mapa Seria exatamente O mesmo funcionamento Da safe do 50 e 50 Nesse modo aqui De batalha 1v1 E tipo assim Eu achei muito bacana A ideia do cara De criar uma arena Compacta Digamos assim De 1v1 E como deu para ver O mapa Ele é espelhado Então ele tem as mesmas coisas De um lado e do outro também Dá para ver que Ele tem uma fábrica De um lado Do outro também Uma cratera De um lado Do outro também A localização das árvores É a mesma Igualzinha E eu gostei muito disso É porque não dá Nenhuma vantagem Para um jogador Tá ligado Nem de posição Nem de loot O loot também É o mesmo Isso eu gostei muito Desse modo Deixa muito equilibrado Essa parada De x1 E a safe Ela é totalmente No meio Então não tem nem vantagem Da safe Para nenhum dos players Essa concept Até que é válida Para você duelar Dar uma treinada Eu acho muito bacana Essa parada De treinar no jogo Eu já falei em vários vídeos De concepts Que eu adoraria ver Um modo de jogo Para treino No Fortnite Eu acho que agregaria Demais no competitivo Do jogo E também Na melhoria Da habilidade Dos players Completamente Bom agora Trocando aqui De concept Agora falando De uma outra Que eu achei Diferente Bem diferente Eu não achei Tão da hora Mas enfim Achei interessante Que eu queria ver A opinião de vocês Que é o seguinte Foi criada pelo usuário Chamado DanS808 Que você ganharia Material destruindo Baús do tesouro Ah vagabes Mas quando você Destrói baús Você já ganha Material no Fortnite Sim Mas todo mundo Que destrói um baú No jogo Destrói quando o baú Já foi aberto Você abre o baú E tipo Ele não dá muito material O baú Você ganha pouquíssima madeira Então não vale tanto A pena assim Ele colocou o seguinte Nesse concept Que você ganharia 250 de madeira Eu achei até demais Para cada baú Que você quebra Se ele tivesse fechado Ou seja No final da partida Ele colocou Que seria muito boa Essa ideia Para jogadores Que tipo Já tem um loot bom Sabe No final da partida Você geralmente Não precisa de loot Você já tem lá O seu full shield Já está com Não sempre Obviamente Você já tem lá Uma arma boa Já tem Uma escarinha dourada E tudo mais Então se você Destruísse um baú Do tesouro fechado Você ganharia 250 de madeira Ou de Sei lá Ou de um material diferente Mas Eu não achei tão da hora Pelo fato de ser muita madeira Tá ligado Poderia ser um pouco menos 250 Eu achei até demais Mas Essa ideia De você quebrar um baú Fechado Ele dá mais madeira Do que quando você abre ele Eu achei até interessante Porque vocês estão ligados Que no Fortnite Hoje em dia Não vale muito a pena Você farmar material Destruindo o baú Dá pouquíssima madeira Mas destruir um baú Fechado Poderia dar aquela coisa De tipo Ou você abre o baú Ganhar os itens Ou você tipo Farma madeira Em cima dele fechado É só uma ideia Diferente aqui Do cara Eu achei interessante a ideia Mas eu não gostei tanto Pelo fato de que Sei lá O baú fechado Dá mais madeira Do que o baú aberto Não faz tanto sentido assim Mas eu queria compartilhar Aqui com vocês Pra saber a opinião De vocês A respeito dessa concept Aqui Do baú Tipo Da mais madeira Dele fechado Porque no começo do jogo Você sempre vai abrir o baú Não tem essa De você ficar farmando madeira No baú Então você acaba abrindo ele Mas no final Ele deu essa ideia Para especialmente Final do jogo Você tá lá já Com seu loot E você acha um baú Destrói ele Pra ganhar material Tá ligado Enfim É basicamente Essa a concept Comente embaixo Sua opinião A respeito desse concept E também da concept Da arena de 1v1 Que eu achei super interessante Eu acho que a maioria Ia gostar dela Como eu falei Eu acho que seria melhor Pra você treinar E não tirar aquele x1 Com o cara Que tá te zoando Mas eu tenho certeza Que o pessoal Vai começar a usar Esse modo Da arena de 1v1 Para mais tipo Digamos que Conflitos pessoais Com outros players Do que pra treinar Com um amigo Pra melhorar Sua construção E tudo mais Enfim Se você gostou do vídeo Não se esquece De deixar o seu like Eu também irei deixar O link De cada concept Na descrição Caso você queira Conferir um pouco Mais a fundo E também Entrar diretamente Lá no link Do Reddit E dar sua opinião Pro cara Dar uma moralzinha Pra ele E tudo mais Beleza Então é isso galera Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se gostou Deixa seu like Que não custa nada Me ajuda muito Beleza Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui E eu fui